Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do MotorSpot. Se não subscreveram o nosso canal, já sabem, subscrevam, cliquem na campinha para ativar as notificações e façam like no vídeo. Isto é tudo muito importante porque sem o vosso feedback, sem as vossas subscrições e sem as vossas visualizações, nós não conseguimos ter métricas que nos digam se estamos a fazer um bom trabalho e que realmente este trabalho é importante para as marcas de nos emprestarem carros, para nós ensaiarmos aqui no canal. E sem carros não há conteúdo, sem conteúdos não há canal, portanto, se vocês querem continuar aqui a ter carrinhos porreiros aqui no canal, por favor façam like, subscrevam, comentem, deem o vosso feedback, seja ele bom ou mau, nós também queremos aprender com os nossos erros e por isso mesmo o vosso feedback é muito, mas muito importante. Hoje não trago aqui nenhum carro para ensaio, vamos fazer aqui um pequeno vlog, é vamos fazer aqui um vlog, porque eu constantemente sou bombardeado com questões das mais diversas e variados temas, mas um deles que é muito recorrente é sobre que tipo de combustível é que vocês devem optar na compra de um carro. Se devem optar por um carro de azulina ou se devem optar por um carro de azul. E é um bocadinho difícil de vos dar esta resposta, tendo em conta que eu não vos conheço e não sei que tipo de condutor é que vocês são, e basicamente pela vossa foto de perfil eu não vos consigo dar uma resposta correta, não consigo olhar para a vossa cara e dizer, olha, este Zé tem cara de quem precisa de um carro a diesel, olha, ali o Mario é um carro de gás óleo, é um carro de gasolina. Bom, as coisas não funcionam assim e tem que haver aqui uma métrica que nos diga qual é que é o vosso perfil de condutor e em que perfil é que vocês se encaixam. Antigamente dizia-se que quem faz mais de x mil quilómetros precisa de um carro a diesel, quem faz menos x quilómetros já se não precisa de um carro a diesel já pode comprar um carro a gasolina. Mas as coisas não são assim tão lineares quanto isso, porque vocês até podem fazer muitos quilómetros, mas não precisarem de um carro a diesel. Se vocês forem como eu, são gajos que gostam de potência e carros potentes a gasolina, vão sempre ver carros potentes a gasolina e depois possam pôr a GPL. E antes que digam, ah, pôr a GPL, é para pobres, pois vocês têm o carro impecável, já não precisam daquela autoculante a diesel da GPL na mala e depois vocês vão a passar e o pessoal olha para vocês, epá, grande cenário que este carros manda. E vocês vão ali a curtir a GPL e a utilizar um combustível que está ao preço de uva mijona. Durante a minha análise vou deixar o GPL de parte e isto prende-se com o facto de a maior parte das marcas não apostar neste combustível e para mim, e a meu ver, erradamente. Porque neste momento o GPL tem um preço que é muito convidativo para quem anda de carro porque o seu preço por litro é super barato face ao diesel e face à gasolina. E depois, tendo em conta os consumos que conseguimos obter com o carro a GPL e as perdas de potência que agora são praticamente nulos, acho que compensa mesmo ter um carro a GPL. Mas vamos deixá-lo aqui de lado desta análise porque para mim o GPL adequava-se em praticamente todos os perfis que nós vamos identificar e como a maior parte das marcas não aposta no GPL como sendo uma solução de origem, ou seja, para quem quer GPL normalmente tem que fazer modificação aftermarket e acho que foge um bocadinho aqui este propósito. Se quiserem ver aqui um vídeo sobre a análise entre o GPL e a gasolina podem consultar este nosso vídeo que está aqui neste link da descrição onde nós já fizemos essa abordagem e onde nós verificámos as perdas de potência de um carro a GPL face a um carro a gasolina e o excesso de consumo de um carro a GPL face a um carro a gasolina. Por isso passem por lá pelo vídeo e tirem as vossas dúvidas. Tendo em conta os preços dos combustíveis atualmente, é preciso fazer muitos quilómetros para que um carro a diesel comece a compensar face à diferença do preço entre um carro a diesel e um carro a gasolina novos. Não vou ter aqui em conta o preço dos usados porque isso aí varia sempre de quem pede o quê e de quem dá o quê. Portanto, o preço dos usados acaba por ser muito pouco relativo aqui para a nossa métrica. Vamos utilizar o preço dos carros novos. E vocês imaginem que vocês estão a pensar em comprar um carro novo e vocês são utilizadores que fazem mais de 20 mil quilómetros por ano. Se calhar o vosso perfil indica que vocês precisam de um carro a gasolina. No entanto, isso pode não ser assim tão linear quanto isso. Por isso mesmo vamos dividir aqui o perfil do utilizador em quem faz mais de 20 mil quilómetros o utilizador que faça muitos quilómetros e o utilizador que faz menos de 20 mil quilómetros o utilizador que faz poucos quilómetros. E vamos começar por quem faz poucos quilómetros. A sua utilização, embora seja relativamente pequena em número de quilómetros, vai dependendo da utilização que vocês dão ao vosso carro. Se forem utilizador que utilizam normalmente o carro dentro de cidade, bom, o carro a diesel aqui esqueçam porque é a pior opção que vocês vão ter. Para além de estarem aqui a causar imenso stress sobre o carro e nos seus componentes mecânicos como é, por exemplo, o caso dos filtros partículas e tendo em conta que os carros a diesel precisam de, de vez em quando, levar ali uma estica delas para largar o carvão porque, como se costuma dizer, pode deixar mais soltos e eles acabam em pano a abafar, se calhar que o carro a diesel não é o carro ideal para vocês porque quem faz muita cidade faz muito para arranca, os carros andam sempre em rotações muito baixas e a coisa acaba por sempre por dar asneira. E exemplo disso são aqueles carros que há uns anos atrás se tornaram moda em que tudo que era carro era diesel. Tínhamos polos a diesel, tínhamos carros cidadinos a diesel, tínhamos smart diesel, então, enfim, qualquer coisa que se fizesse em Portugal era vendida como diesel e a diesel servia para tudo. E depois as pessoas começaram a perceber-se que realmente essa não era a melhor solução e que se calhar, bom, se calhar não era a melhor para a carteira delas. Portanto, se vocês são pessoas que fazem pouquinhos quilómetros e especialmente dentro de cidade, existem aqui dois perfis de carros que são ideal para vocês. Carros a gasolina, se vocês tiverem um orçamento mais curto, esta acaba por ser a opção mais barata e se vocês tiverem ali já um pouquinho mais de budget, podem se calhar começar ali a entrar pelas versões híbridas, plug-in ou até totalmente elétricas. E vocês vão dizer, epá, os carros elétricos são muito caros, não sei o quê. São caros, mas, por exemplo, se vocês forem ao mercado usados, já conseguem, por exemplo, Renault Zoe's ou até os Nissan Leaf da primeira geração a preços muito interessantes ali a rondar os 12 mil euros para os Nissan Leaf e os 9 mil euros para os Renault Zoe's. E para quem faz poucos quilómetros, acreditem que esta é uma solução muito, mas muito viável. Depois têm ali os híbridos plug-in, que para mim são o melhor dos dois mundos. Porquê? Porque todos os dias vocês chegam a casa, metem o carro a carregar e logo de manhã têm ali 50 quilómetros em 100% elétrico, em que vocês não vão gastar gota de combustível. E depois, caso vocês precisem de ir para fora, para a autostrada ou fazer uma viagem a mais longa, tem sempre o carro com motor a combustão, que vos dá sempre esse range, que o carro normalmente elétrico, mais barato, não vos consegue oferecer. Por isso mesmo, aqui, para quem forro de poucos quilómetros? Em cidade, carros elétricos, gasolina ou híbridos plug-in são a melhor solução. Depois há o perfil do utilizador, que faz poucos quilómetros, mas estes poucos quilómetros são feitos em nacionais, em autostradas, e aqui vocês já vão querer um carro com um bocadinho mais de potência. Isto porquê? Porque se vocês forem para carros pouco potentes, normalmente se adocam bem em cidade, fora dela, normalmente, acaba por ser um bocadinho contraproducente. Porque como o carro tem pouca potência, se vocês vão exigir mais do carro, ele vai ter que esforçar mais para entregar a potência, ou seja, vão ter consumos mais altos e, se vai o vosso ganho. Aqui, neste perfil do utilizador, se calhar é melhor ter um carro gasolina já com um bocadinho mais de potência, se calhar já ali um 1400 turbo, já ali uma coisinha assim mais composta, que vos dá ali outro tipo de andamento. Novamente aqui os híbridos plug-in continuam a ser solução, ou até mesmo os elétricos, neste caso elétricos, se calhar também já com um bocadinho mais de potência, já mais a fugir para o livro do que propriamente para o Zoe. Ou até para um Tesla, porque mas os Tesla já são mais caros. Pronto, se calhar vamos deixar aqui os Tesla de lado, porque nem toda a gente consegue aceder a um Tesla. E para este perfil do utilizador encaixam-se estes carros. Depois, olhando para o utilizador que faz muitos quilómetros, bom, aqui se calhar já vamos dividir os muitos quilómetros numa utilização mais como a minha, por exemplo, que sou uma pessoa que faz muita cidade para ir para o trabalho diariamente, mas depois ao fim de semana acaba também por fazer muita autoestrada. O que é que se aconselha aqui para este perfil do utilizador? O carro a diesel é uma solução, no entanto, como fazem muita cidade, acaba por ser um bocadinho contraproducente, porque lá está, vou andar com o carro em cidade, não o vou esforçar, o fim de semana, ele vai acabar por andar ali em baixas rotações e não é bom para o motor. Depois, se calhar vocês no fim de semana até vão até a autoestrada e conseguem mandar assim uns apertos com o carro e ele acaba por limpar e acaba por ser ali uma utilização mais equilibrada. Mas o diesel aqui acaba por ser uma solução, mas não é a solução ideal. Aqui, novamente, os carros a gasolina podem ser uma solução viável. No entanto, para quem faz muita autoestrada e depois acaba por puxar muito por ele, se calhar os consumos já não vão agradar tanto. No entanto, aqui entram aquelas contazinhas de merceeiro que vocês têm que fazer para ver quantos quilómetros é que vocês fazem, qual a média que o carro que vocês querem comprar faz a gasolina e faz a diesel e medir mais ou menos o número de depósitos que vocês vão fazer por mês e ver se a diferença de preço entre o carro a gasolina e o carro a diesel compensa, ou melhor, quanto tempo é que vocês vão demorar a amortizar o excesso que vocês dão pelo carro a diesel caso comprem um carro a gasolina. E se calhar vão ficar surpreendidos com as contas porque na maior parte dos casos acaba por ser bastante tempo a rondar sempre os 150 mil quilómetros que vocês precisam fazer para compensar o investimento do carro a diesel. Portanto, essa é uma conta que vocês têm que fazer muito bem. Para além dos diesel, temos ainda, novamente, os híbridos plug-in, que para mim são sempre uma solução ótima porque tem sempre aquela componente elétrica para ganhar a densidade e depois tem aquela componente de motor a gasolina que já com o auxílio do motor híbrido, que por vezes conseguem fazer consumos muito semelhantes aos dos diesel e depois acaba por também ter que fazer aquelas contazinhas de merceeiro para ver qual é que compensa mais. Novamente, os elétricos, mas aqui os elétricos, já estamos a falar de elétricos, que tenham um range muito grande, 400 quilómetros e atualmente os que conseguem entregar mais ou menos esse tipo de distâncias, acabam por ser carros muito pouco acessíveis à maior parte das pessoas, carros que custam acima de 60 mil euros e que, pronto, são caros. São giros e tal, mas depois também tem recalcado certa logística se vocês têm um sítio para o carregar ou não, porque se forem aos carregamentos públicos, acabam por não compensar porque fica caro. Se com recarregarem em casa e tiverem um sítio para carregar muito bem, se não, acabam por não descompensar-me. Depois, temos aquele perfil do utilizador que é o chamado Papa Kilómetros e Papa Autostradas, em que vocês precisam de um carro que vos faça Porto-Lisboa todos os dias para cima e para baixo com o mínimo de consumos possível e aqui, claramente, o carro a diesel parece-me ser a solução ideal e é aquele perfil do utilizador em que eu digo que o carro a diesel é exatamente o carro ideal para vocês. Caso vocês não encaixem neste perfil, bom, eu acho que é melhor mesmo vocês fazerem aquelas contazinhas de merceeiro, ver quantos depósitos é que vocês fazem por mês, quantos é que isto se custe sai e a diferença de preço entre o carro a diesel e o carro a gasolina antes de vocês tomarem uma decisão na compra do carro, porque se vocês fizerem bem as contas vão ficar surpreendidos com o número de quilómetros que vocês vão precisar para amortizar a diferença de preço e vão ver que essa diferença de preço dá para fazer muitos depósitos e muitos quilómetros. Por isso mesmo, pessoal, eu espero ter ajudado aqui na resolução desta dúvida que vocês normalmente têm, porque é uma dúvida muito recorrente nos comentários dos nossos vídeos, sempre a perguntar que carro é que precisam. Eu acho que este vídeo vos esclarece aqui a vossa dúvida e vos diz se, efetivamente, o carro a diesel se adequou ou não para vocês e que carro é que vocês podem ou não comprar. Se gostaram do nosso vídeo, já sabem, subscrevam o nosso canal, cliquem na campainha para ativar as notificações e façam like no nosso vídeo. Se gostaram desta temática do V-log ou V-log ou V-log, que as pessoas às vezes chamam, deixem um comentáriozinho no vídeo, deixem as vossas dúvidas, porque caso nós possamos, num futuro vídeo, nós vamos esclarecer essas dúvidas, caso saibamos. Caso não tenhamos conhecimento sobre o resto que vivem na lua, também vos dizemos, opá, não sabemos nada sobre isso, não vos conseguimos ajudar. Sigam-nos também no nosso Instagram, façam like na nossa página de Facebook e sigam-nos em motorspot.pt para acompanharem todas as novidades sobre o mundo automóvel. Espero ter ajudado, pessoal, fiquem bem e até uma próxima malta. Fui!